Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é dia de falar de quadrinhos nacionais. Eu separei duas publicações de um cara que eu considero um dos melhores quadrinistas do Brasil. Eu estou falando de Orlandelli. E hoje eu vou comentar com vocês a republicação de Depois que eu matei o Libório, material que foi financiado via Catarse, que já havia sido lançado anos atrás e agora ganhou aí uma nova roupagem. Uma publicação de bom acabamento gráfico. Está muito bonita a edição. Eu gostei bastante da capa da publicação. Conta aqui com capa cartonada. O papel é o Pollen Bold de boa gramatura. São cerca de 80 páginas em preto e branco. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que eu já vou dizer para vocês, vai entrar para a minha lista de melhores quadrinhos nacionais do ano. Que leitura divertida! Nós temos aqui um material que foi pensado lá nos anos 2000. O Orlandelli fazia parte de um grupo de autores que lançava suas histórias dentro da revista Front, publicado pela editora Via Lettera. Quando ele teve a ideia, a concepção desse projeto, ele lançou na forma de conto. Mas algo lhe dizia que poderia também sair em quadrinhos. Então ele fez ali a quadrinização desse conto e apresentou para o grupo de artistas que fazia parte da Front, qual seria a melhor forma de lançar o material. E o pessoal falou, olha, eu acho que como conto vai ser mais interessante, o trabalho artístico talvez ainda não esteja tão maduro assim. E o Orlandelli, mesmo com a aprovação do conto, ele resolveu segurar e falou, olha, eu vou engavetar esse projeto mais para frente aí, eu vou quadrinizar ele de novo, e aí eu lanço a publicação. Dito e feito, lançou o material cerca de 13 anos depois, lá em 2013, e agora ele está relançando esse material com uma continuação para lá de divertida. Bom, do que se trata depois que eu matei o Libório? Nós temos o protagonista da história, que é esse carinha aqui. Como ele não é nomeado, eu vou tratá-lo apenas como protagonista, narrador da história. E nós temos aqui do outro lado, sentado no sofá, o perfeito, o inabalável, o cara que anda sempre dentro das quatro linhas, Libório. Ele que é o cara mais adorável do mundo, o cara que tenta agradar todas as pessoas, que faz tudo que é certo na sua vida. O narrador da história, o protagonista, vai contar o porquê que ele matou o Libório. O título da publicação já está falando sobre isso, então não é um spoiler. Vai contar que desde pequenininho, o Libório já estava na sua vida, e sempre de uma forma negativa. Do outro lado, nós tínhamos o Libório, que era o garoto exemplar dentro da escola, aquele que tirava as melhores notas, era o cara que se destacava à frente dos outros. Então, as mães, obviamente, tinham como um exemplo o Libório. E aí falavam, por que você não é como o Libório? Por que você não estuda como o Libório? Assim, a vida do narrador se tornou um inferno, justamente por conta das comparações com esse garoto perfeitinho. Depois de um tempo, eles tomaram rumos diferentes em suas vidas. O protagonista da história foi para a faculdade, era aquele cara beberrão, porra louca, até que ele conhece o amor da sua vida. E quando ele vai visitar os pais dessa garota, quem ele encontra sentado no sofá? Quem? Quem? O Libório! Ah, meus amigos! O Libório namora a irmã da namorada do narrador. E aí, nós temos uma nova disputa entre os dois personagens, com o Libório colocando seus encantos à prova, sempre agradando a sogrona, sempre tendo atitudes belas, que acabam brilhando os olhos das pessoas ali à sua volta. Então, novamente, o narrador se sente para baixo, depressivo, desvalorizado. Como que ele vai conseguir competir com um ser tão perfeito assim? Então, é depois de todos esses acontecimentos, desse abalo psicológico, que ele resolve dar um fim na vida do Libório. Galera, é uma história que brinca com a questão da autodepreciação, da inveja, mas também com relação à vaidade. A história é permeada por um humor que não fica escancarada dentro da história. Você só dá aquele sorrisinho de canto de boca, vendo essa vida trágica que o narrador acaba tendo por conta da presença ali do seu amigo de infância, o Libório. O final dessa primeira história é de uma certa forma bem irônica, e eu achei realmente uma grande sacada por parte do Orlandelli. E aí, na história extra, que vai ser uma continuação, nós temos o Libório no céu. O Orlandelli vai explorar um pouquinho da vida desse personagem, agora lá, junto dos anjos. Para onde mais ele poderia ir após a morte? Um cara tão perfeito só poderia estar justamente no céu. Mas mesmo lá, ele vai causar uma certa confusão, porque ele age de forma perfeccionista, e os anjos que estão ali começam a se sentir incomodados. Eles querem fazer o bem, mas o Libório passa dos limites até mesmo da bondade. Galera, é muito divertido ver essa continuação, e o narrador da história vai aparecer também dentro dessa continuação. E existe ali uma sinuca de bico envolvendo os dois personagens, onde o narrador precisa fazer algo em prol do Libório, mesmo odiando ele, para que... Eu não posso falar, senão vou soltar spoilers, mas é, galera, uma edição realmente muito, muito legal, com uma arte muito foda do Orlandelli. Eu gosto desse estilo caricato dele, com uma arte final mais fina, um traço, mesmo diante do grotesco, traz uma elegância para os personagens. Olha aqui o Libório, sentadão no sofá. Não vou poder mostrar muito aqui, né, do trabalho, por sob pena de soltar spoilers. Mas olha que traço legal. E depois, na continuação... Mais uma vez, esse traço fininho, lindo, do Orlandelli. Galera, eu indico demais essa publicação para vocês, e que nota que eu dou para depois que eu matei o Libório, eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Realmente, uma edição que me divertiu muito, uma história muito bem contada pelo Orlandelli. O próximo quadrinho do Orlandelli é A Coisa. Outra publicação que foi financiada via Catarse. Material mais luxuoso, com ótimo acabamento gráfico, conta com capa dura. Tem aqui esta guarda no início, e que segue na guarda final. Publicação que conta com papel offset colorido, aproximadamente 110 páginas. E eu também vou deixar o link na descrição, para quem se interessar por esse quadrinho nacional. Aqui nós temos uma história mais reflexiva. Os tons de humor não são apresentados dentro dessa história. Nós acompanhamos um pouquinho da vida do Astolfo, que é o protagonista da história, que vai contar um pouquinho do dia a dia do protagonista, através de um narrador em terceira pessoa. Nós temos aqui uma história que vai trazer várias interpretações, e aí de um caráter mais pessoal do leitor, que eventualmente tiver acesso à obra, sobre quem seria essa coisa, que acaba surgindo na vida do protagonista. algo que, em algum momento da nossa vida, não tem jeito, vai aparecer. E aí, cabe a cada um tentar lidar com a coisa. seja você aceitando ela, seja você tentando remediá-la. Traço muito bonito do Orlandelli, mais uma vez, um traço bem característico, uma história, galera, que realmente traz ali um caráter um pouco mais filosófico dentro da sua história, um caráter mais reflexivo também. Algo que o Orlandelli vem fazendo com certa frequência nas suas últimas obras, né? Ele está sempre tentando passar uma mensagem, fazer o leitor refletir através das suas histórias. E que nota que eu dou para a coisa? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica para vocês, mais um quadrinho do Orlandelli aí, acima da média, provando aí que ele é, sem dúvida, um dos melhores quadrinistas aqui do Brasil. Bom, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Obrigado.